Eu vou falar só um pouco, se eu for falar todo mundo, vai até meia-noite falando o nome de menino. É, droga. Aô, Paulina, velho, arruma lá. Aô, Paulina, velho, arruma lá. Aô, Paulina, velho, arruma lá. Não olhe assim não, porque eu penso ao gravar. Um dia tem esse meu coração que só diz que te quero. Um dia tem esse meu coração que só diz que te quero. Se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim não, porque eu penso ao gravar. Um dia tem esse meu coração que só diz que te quero. Muito obrigado, gente, muito obrigado.